O Carrossel foi uma das novelas infantis mais famosas que já passaram pela televisão brasileira. Ela contava com muitos personagens cativantes e realmente conquistou não só o público infantil, mas também os pais das crianças, que passaram a assistir junto com seus filhos. Porém, algumas das cenas que foram feitas na época, certamente que no mundo politicamente correto de hoje, jamais iriam para o ar. Já que algumas falas tinham piadinhas e comentários não tão aceitáveis para o período atual. Nesse vídeo, nós iremos te mostrar, então, algumas provas de que o Carrossel, na novela Carrossel, não existia mimimi. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Carrossel foi uma novela produzida e transmitida pela emissora SBT, pelo Silvão, sendo escrita pela patroa do Silvio Santos, a Iris Abravanel, e começou a ser transmitida no ano de 2012. Foi até o meio do ano de 2013, com mais ou menos 310 capítulos. Acredito que todo mundo saiba, mas o Carrossel veio ao mundo primeiramente pelos nossos irmãos, em 1966, e era chamado de Jacinta Pichimaruida, la maestra que no seu vida. É isso mesmo, cara. Não era Carrossel o nome, né? Essa meio que é o protótipo do que veio se tornar depois Carrossel, ali pelos mexicanos, que foi a versão mais famosa que o Silvio Santos também trouxe, né? Foi no Silvio Santos, foi no SBT mesmo, que trouxeram a versão mexicana pra cá também, antes dessa versão brasileira, né? Que se chamava ali Carrossel, em 1989. A história é aquela clássica, né? Bem bonitinha, que cativa todo mundo, onde tem uma professora muito gentil, amorosa, ela é contratada, né? E aí ela acaba tendo que ensinar pra criançada que ela dá aula ali, mais do que apenas o convencional, do que tá no livro, né? Ela acaba sendo ali meio que uma tutora mesmo de todos os quesitos ali pra criançada, né? E o que chama bastante atenção são as personalidades diferentes de cada personagem, né? Cada um age de uma maneira, cada um tem a sua maneira de enxergar a vida, tem a riquinha que esnoba todo mundo, tem o menino que faz o bullying, tem o menino que sofre o bullying, enfim, né, cara? Isso é o que... Essa diversidade é o que eu acho que fez Carrossel se tornar o que acabou se tornando, né? E o que representa também uma escola ali comum. Nas escolas infantis e tal, sempre tem ali cada pessoa, esses estereótipos de crianças, né? Enfim, como eu disse, a novela do SBT começou em 2012, onde já sabemos, né, que as coisas não eram muito como hoje em dia, né? Era um pouco mais de boa, eu acho, né? Muitas das frases e falas podiam e quase sempre eram levadas de uma forma ali de brincadeira, ou simplesmente não eram vistas como algo tão relevante assim. No Carrossel dá pra ver bem isso com algumas cenas que acabaram até viralizando nas redes sociais aí anos e anos depois, né? Já que na época não teve tanta repercussão. Então vale lembrar também, né, que além da época ser diferente e do politicamente correto ter ganhado muito mais força atualmente, essas frases que viralizaram, né, nas redes sociais, esses memes que a galera faz, muitas das vezes, né, muitas das vezes, acaba aparecendo fora de contexto, né, e com certeza, por trás de cada piadinha, de cada comentário, de cada cena ali, tinha uma lição a ser ensinada no final, né, de cada situação, né? Então quando a gente pega só ali o trechinho da parada mais pesada, acaba chocando, né? Mas com certeza isso também era voltado pra ensinar que aquilo, aquele tipo de conceito ali era errado. Bom, vamos começar então, né? Piadinha machista. Uma das cenas que tem rodado frequentemente a internet foi dessa piadinha, é considerada de muito mau gosto por alguns. Confere só. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Não. Ah, não sabe? Ô gente burra, né? A mulher se causa de branco pra combinar com o fogão e com a geladeira. Concelado. Na época ninguém ligou, né, afinal era uma piadinha, mas hoje em dia a gente sabe que os tempos são outros, né, e a militância é ferrenha. Essa colocação, mesmo em tom de brincadeira, com certeza mexeria com o ego dos mais frágeis. Cortem as cabeças! Morte da coleguinha. Outra cena nada normal que aparece na novela e que quem assistiu na época nem deve ter pensado em como é um assunto pesado, né, realmente é quando o Paulo, né, que era terrível ali, né, ele assusta a Valéria no laboratório e a menina acaba desmaiando. E aí a Alicia, que era uma outra amiguinha extremamente exagerada, né, em suas ações, ela vai chamar a professora e diz que a coleguinha morreu. O problema é que nessa hora a criançada começa a comemorar a suposta morte da Valéria, né, o que é meio bizarro pra pensar. Bom, no vídeo que tem viralizado aí que eu assisti, né, a professora ainda pede depois pra eles pararem, né, e quando reclama que não pode nem comemorar, a professora acaba dizendo que pode. Só que, cara, convenhamos, né, a professora ali toda certinha não ia dizer isso, né, então com certeza foi algum corte ali que fizeram alguma montagem pra poder ficar ainda mais engraçado mesmo. Comentários sobre a coleguinha. Bom, eu não achei essa cena completa, né, quem assistiu na época aí, né, quem tem os episódios completos aí pode me ajudar, mas a gente acaba achando só trechinhos na internet, né. Bom, existe uma parte da novela em que os meninos, eles estão no clubinho deles ali, dizendo que a professora iria ligar para os seus pais pra contar sobre algo. A história seria sobre os quatro meninos que estavam trocando ideia ali preocupados. Só que o Cirilo lembra que, na verdade, são cinco, já que a Laura aparentemente também tava envolvida no BO. Mas um dos meninos me lança que, na verdade, podem contar como oito, já que, de acordo com ele, a leitoa da Laura valia por três. Bom, certamente, essa fala seria levada como gordofobia nos tempos atuais. O amigo judeu. Outra cena que, na época, não deu em nada, mas que hoje, com certeza, falaria muito, é a de que Jorge, né, quando ele fala sobre o Davi Rabinovitch, que era o colega da turma ali judeu, né, da galera. A criançada ficou zoando ali o Davi pelo seu sobrenome, né, sofrendo aquele bullying gostoso, né, que quem é dos anos 90 tá ligado como é que funciona, né. E tudo teria começado, então, com o Jorge. O pior é que, quando a professora foi falar com ele, né, o Jorginho simplesmente diz que colocou o Davi no seu devido lugar, que ele era um judeu e o único no meio ali, dentre todos ali. Ou seja, o Jorginho deixaria Hitler orgulhoso. Eu não fiz nada demais, professora. Fez sim. Eu só coloquei o Davi no lugar dele. E qual é o lugar dele? Ele é um judeu. E o que que tem isso? Tem uma diferença. Qual é a diferença? Ele é o único judeu da classe, professora. Ele é um entre muitos. Comentário racista. Uma cena bem pesada, né, é a de Maria Joaquina falando para o seu pai que os alunos da sua antiga escola tinham mais a ver com ela. Isso porque nessa nova turma tinha um aluno negro, né, em sua sala, e que ela achava errado juntar ali eles como se fossem iguais, né, e que isso não seria normal. Olha, meu Deus do céu, cara, que coisa pesada, velho. Meus amigos da outra escola tinham mais a ver comigo. Acredita que tem um menino negro na minha sala? E qual é o problema? Eu não acho bom que nos misturem como se fôssemos todos iguais. E quem disse que não somos todos iguais? Por favor, né, papai? Esse menino é bem diferente de mim. Eu sou normal. Entre normal e diferente tem uma grande diferença. Ah, vai tomar no... Além da cena em que ela diz querer barrar o Cirilo da sua festa por ele não ser branco e ser pobre. Que coisas? Que você não quer que um colega seu vá à sua festa de aniversário? Porque ele não é da mesma cor ou classe social. Sim ou não? Sim. Bom, lembrando que, como eu comentei, né, tudo tinha um contexto, né, e creio eu que ali no final de tudo isso, na história, deve ter tido alguma lição de moral ali, passando a visão mais correta, né, ensinando que aquela maneira de pensar estava extremamente errada. O bebê listrado. Essa eu acredito que seja a mais clássica de toda a novela, viraliza muito, né, a galera compartilhando, né, até quem não assistiu ou acompanhou enquanto passava, provavelmente já viu essa cena ali, né, em que o Cirilo, ele é amedrontado pelo colega Paulo, que ele diz que ele não poderia ficar com a Maria Joaquina, isso porque ela era branca e ele era negro, e por conta disso, se eles tivessem um bebê, ele seria xadrez. E aí o coitadinho, né, ficou tão chocado com o que disseram, que ele acabou sonhando com isso, e essa cena ganhou vida. Caraca! Bom, só o fato de duas crianças terem filho já soa um extremo absurdo, né, juntando essa outra parte, então, do bebê listrado, prova que o Silvio Santos não tinha medo nenhum de cancelamento. Enfim, eu não assisti a novela, né, mas como eu já disse, né, eu realmente acredito que no fim de tudo isso, o intuito era sempre dar uma lição, né, mostrar que na realidade, né, a classe social, a aparência e tudo mais, né, não importava. Bom, mas me diz aqui nos comentários, né, o que você acha que aconteceria caso alguma dessas cenas fossem para o ar hoje em dia. E tem mais alguma que a gente não colocou aqui nesse vídeo, que você se lembra de Carrossel? Comenta aqui embaixo, né, que quem sabe a gente consegue compilar mais aqui e trazer uma parte 2, né. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, confere aí se está inscrito no canal, né, mesmo que você ache que esteja inscrito, dá uma conferida. Até o próximo, tchau!